Já fez o teste físico Cheguei Meio de segundo Chegou mesmo Ai pauzinho Quatro meses Quatro meses o que? Ah, enrogar O Lúcio remenda Só que o Lúcio não ta aqui Olha o olho queimado Pois é Ele remendava assim Eu tinha uma da 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 Quero ver essa Eu comecei aqui em medo Eu tenho um cara Pensei no meio do lado dele Que cego É uma porra É uma porra Ele tava na sacudida na varada Eu tinha um Desamelha O cara furou Lá na quadra Eu tinha uma Eu comprei Dez Quanto? É uma porra Queira de bloco Olha isso Tem um umbrada Quase Tem um 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 Põe uma parada. Não tá nem filmando essa peste. Tô, filho do Bataré. Vem, pô, botar a abertura da filmagem. Pula mesmo! Desce! Iceman é o nome dele. Por um fio de gambá. Aí! Rapaz, Paulinho tá um monstro! De novo, vagabundo. Rup! Rup! Lá vai ele! Paulinho, de neon! Iceman pegou na bola! Iceman! Homem de gelo! Vem até rebobar pra lá. Mas tu tá falando o nome dos caras tudinho. Mas na hora que eu fui virando a parada aqui, eu não vi nem a sexta. Mindo, quem gosta de coerrola! Ele é o fã do cara, é! Mas tu filma uns demais, né? Longe? Não caiu não essa bola. Rapaz, aqui não é o cu da concita, não! Carlos Bellis! Eu vou parar de falar de novo! Pai, mano! Já vai! Vem virar pra onde, hein? Vem para a surada! Tá de conta aí, hein? Sabe de onde é que tá aí? Sei lá, zero a zero ainda! Vê se eles tiverem essa pista aí, ó! Não sei lá! Ô, James! Puxa pra pôr, vou pegar o cara! Rapaz, você tá reto com o cara aqui, tá rindo! Eu não tô pegando o cara! Tu quer que eu pegue o quadro todinho, né? É! Tô aí, ó! Lá, ó! Não, é do... É, do Zézão de Barrão! Valeu! Tá ficando ruim já aqui! Tá ficando ruim já! Vem com essa porta e vem! Vai ver um grande viadesto, babaca! Que tiro lá de ver, gente? De nada! Eu tava bem pertinho no Meló Camisa do André, tô gente sangue! Eu tava do outro lado! Meló Camisa do André, tô gente sangue! A gente tava bem perto, bem do lado, rapaz! E aê, galera! Aê! Já foi o bom do cu? Vai lá com a Meló Camisa do André, tô gente sangue! Vai lá, vem lá! Não, no! Vai lá com a Meló Camisa do André, tá? Não tá? Vai lá com a Meló Camisa do André! Sai voado da... Tá, vem a essa, meu irmão! Tá, mas tá de boa! Tá te oculto aqui! Eu vou te dar da autocarro! Sai de boa isso ai! Ele altera, altera Ai, assim nem dela te louca Vai! Agora forou!